Olha que coisa mais linda, uma cheira de graça Ela, menina, que bem que passa Tanto se balança, caminho do mar Moça de copo do lado, do sol de panema Vai ser balançado, é mais que um poema É coisa mais linda, que já vi passar Oh, pouco tanto em suave Oh, pouco tanto em suave Oh, a beleza que em suave A beleza que não é só minha Que tem que passar em suave Se ela soubesse que quando ela passa No fundo só ouvindo sente de graça É ficar mais lindo por causa do amor Ah, um pouco de dança, senhora Ah, um pouco de dança, triste Ah, a beleza que insiste A beleza que não é só minha Que o tempo passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa No fundo só ouvindo sente de graça É ficar mais lindo por causa do amor A beleza que não é só minha